Em todo o território nacional foi realizada nesta manhã a Operação Marias. A ofensiva da Polícia Civil tem como objetivo combater crimes de agressões domésticas e feminicídios. No Rio Grande do Sul, nove pessoas foram presas. Neste ano, 82 mulheres morreram vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul. No ano passado, foram mais de 90. De acordo com dados da Polícia Civil, 72% destas mulheres jamais denunciaram o agressor. Com o objetivo de combater esta prática, 22 delegacias especializadas no Estado cumpriram mandados de prisão preventiva, verificaram o cumprimento de medidas protetivas e diz que denúncia na Operação Denominada Marias, em alusão à Lei Maria da Penha. Durante os mandados, na manhã de hoje, foram apreendidos drogas, um facão, diversas armas, inclusive de grosso calibre, e uma mulher que estava desaparecida foi encontrada em Santa Maria e entregue à família. A delegada responsável pela operação afirma que não existe um perfil para o criminoso agressor. Então esse é o alerta, para que procure ajuda o quanto antes, não é só violência física, mas principalmente, como eu falei, com atos de violência psicológica, muitas vezes cárcere privado, perseguições, perturbação, que já indicam muitas vezes que vai haver a escalada dessa violência, se eu podendo até chegar a um feminicídio. Em paralelo à operação, está acontecendo uma campanha da Polícia Civil. A iniciativa começou nesta segunda-feira, 25 de novembro, que foi o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. E segue até o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Bus doors estão espalhados por toda a capital e a campanha também está sendo feita nas redes sociais. O objetivo é incentivar as mulheres a denunciarem e conscientizar os jovens para que não se tornem adultos agressores. Legenda Adriana Zanotto